Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o uso concomitante de preservativos masculinos ou femininos e pílulas contraceptivas, pílulas orais. Bem, inicialmente a gente precisa lembrar que a utilização dos preservativos ou camisinhas é sempre muito bem-vinda, porque entre todos os métodos contraceptivos, esse método é o único que vai prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, além de impedir de ter uma gravidez indesejada, também vai te impedir de acabar se contagiando com uma doença dessas. Bem, apesar disso, o nível de falhas da utilização típica do preservativo masculino e feminino é elevado. Situa-se na casa de 18% a 20% para o uso típico. Portanto, o que na teoria funcionaria muito bem, na prática devido à má utilização, a colocação da camisinha masculina com membro flácido, a colocação da camisinha feminina e a saída do pênis para o lado, a colocação equivocada dessa camisinha, acaba gerando, então, um nível maior de erro. A mesma coisa pode ser dita em relação às pílulas. As pilas contraceptivas, aqui tenho uma para mostrar para vocês, ela deve ser tomada exatamente na ordem e com intervalo de, no máximo, 12 horas de atraso. Até 24 horas seria um intervalo possível. Mais do que isso, você está se colocando em risco. Portanto, o grande problema da utilização desse método contraceptivo é o esquecimento. E, no uso típico, esse método vai ter um índice de falha de em torno de 9%. Então, esse acerto de 91%, essa eficácia do método de 91% é interessante, mas, por outro lado, provavelmente não vai agradar a todo mundo, mesmo porque, quando você está adotando um método contraceptivo, você não espera e não quer que ele fale. Adotando os dois métodos em conjunto, nós subimos o índice de eficácia dos métodos para em torno de 98,4%. Ou seja, você vai ter em torno de 1,5% de falhas. Fica bem melhor, não é? Então, meu conselho, use dois métodos contraceptivos quando for possível. Use a pílula anticoncepcional, tome ela no horário certo e, quando for ter suas relações sexuais, faça um esforço para usar o preservativo, o masculino ou o feminino. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.